O padrão que já foi implementado aqui, fazer a saudação ao neo-vereador Nenel Jardim Esperança e também as lideranças do bairro Jardim Esperança que hoje estão presentes na assistência, certamente para acompanhar esse momento importante de mais uma vez termos uma liderança do bairro aqui presente, vejo Zé Reis, vejo Cláudio, vejo outras figuras aí que certamente representam o bairro e nos deixam felizes, porque mais uma vez Cabo Frio está representado, desejo toda sorte e paciência a Nenel nesse momento importante que era assumir a cadeira da Câmara Municipal. Gostaria também de saudar a fala do vereador Nenel Jardim Esperança, que aqui ocupou a nossa tribuna e fazer coro, vereador, concordando com vossa excelência em relação aos posicionamentos colocados e parabenizar pela sua denúncia nas redes sociais, que se refere a essa farra que está acontecendo de distribuição de contratos em branco, com datas retroativas, que é uma denúncia muito séria, que precisa ser averiguada e levada, não só a justiça comum, mas a justiça eleitoral. Existe uma frase, vereador, que é muito conhecida no meio político, que na verdade não é a política que faz o corrupto, mas sim que revela aqueles que sempre tiveram o caráter abaixo do esperado. Ora, se a política serve para revelar aqueles que sempre tiveram problemas de caráter, obviamente o processo eleitoral revela ainda mais os problemas que já existem no processo político e é isso que nós vemos no contexto eleitoral que hoje nos toma, nesse momento de instabilidade que acaba o frio de dia. O que nós vemos hoje, vereador, não é nenhuma novidade, embora nos assuste. O que nós vemos hoje é mais uma revelação de um sistema que se impõe na cidade há tantas vergas. O que nós vemos hoje é um momento de explosão daquilo que sempre aconteceu, que é o uso da máquina pública em favor da manutenção do poder. E é esse sistema que nós precisamos combater. E, obviamente, eu não estou aqui, senhor presidente, para fazer um discurso eleitoral, eleitoreiro, politiqueiro ou partidário, mas preciso fazer, sim, um discurso político, porque todos nós aqui somos políticos e só estamos aqui, tanto a assistência quanto os vereadores e vereadoras, porque acreditamos no processo político. E é por acreditar nesse processo político que precisamos combater esse tipo de prática e que, independente de nomes, de partidos, precisamos buscar uma mudança no sistema de poder que hoje toma conta da nossa cidade. E é pensando nisso, senhor presidente, que eu apresentei para a sessão de hoje dois requerimentos que vossa excelência colocou em palma dentro do prazo regimental. O primeiro, ele se dirige a Enel, a empresa que presta o serviço de fornecimento e distribuição de energia elétrica, não só em Cabo Frio, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. E, embora não seja uma solicitação que afete somente Cabo Frio, nós deixamos claro no texto que gostaríamos de saber o que acontece em Cabo Frio, porque é a nossa área, é a nossa cidade, sob a qual temos jurisdição pelo mandado de vereador. E eu gostaria de saber da Enel, senhor presidente, por que a conta subiu tanto? Nós sabemos que ela não subiu somente em Cabo Frio, subiu em várias cidades do estado. Mas por que isso aconteceu? Qual é a tabela de custos e gastos que justifica essa situação? Qual é o tabelamento da contribuição de iluminação pública que justifica esse aumento? E é preciso lembrar, senhor presidente, é um problema que teremos que enfrentar muito em breve, que o Código Tributário Nacional, ele afirma que a fixação de contribuições deve ser feita por projeto de lei. Mas nessa cidade, como é muito diferente dessa cidade e em muitas outras do Brasil, embora seja uma lei que cria a contribuição de iluminação pública, é um decreto que regulamenta a sua alíquota. E talvez por isso, por ser uma relação direta só entre o Poder Executivo e entre a Enel, que gera o valor que nós temos hoje. Então é preciso, e é essa a situação, a solicitação que faço a Enel, que me explica o aumento exorbitante das contas dos moradores de Cabo Frio. E o segundo requerimento, senhor presidente, o segundo pedido que faço, dirigido à Polícia Federal, à Delegacia de Macaé da Polícia Federal, é acerca do andamento da Operação Basura. Porque existe um hábito, senhor presidente, no Brasil, e, obviamente, ele se manifesta também em Cabo Frio, que nós temos dias grandiosos na mídia, nós temos operações grandiosas, que geram fotos de artifício, notícias, notas, fofocas, mas que param por aí. E é preciso que nós possamos dar continuidade às investigações, veja bem, não com um desejo punitivo, mas porque toda investigação precisa avançar e chegar ao seu cabo, e chegar ao seu intento, seja para punir, seja para dizer que não houve culpabilidade. E o que nós vemos em relação à Operação Basura, salvo engano, me corrija se eu estiver enganado, é que depois da grandiosidade da operação que aconteceu em Cabo Frio, o assunto parece que foi esquecido. E é preciso que nós não esqueçamos. Por isso solicito a Delegacia de Polícia Federal que preste informações sobre o andamento das investigações. Dentro daquilo, obviamente, que possa ser revelado, que não esteja em segredo de justiça, o que aconteceu com os investigados, o que aconteceu com as provas, quais foram as novidades, para onde está caminhando a investigação. Porque Cabo Frio cansou, senhor presidente, de viver momentos de muita mídia, de muita imprensa aparecendo, que é o papel da imprensa, obviamente, mas de pouca efetividade, não por culpa da mídia, mas por culpa das autoridades que seguem à frente das investigações. E é preciso que isso venha público, e é preciso que isso seja revelado, e é preciso que haja transparência nesse processo. Então, senhor presidente, são duas feridas, são duas chagas da população de Cabo Frio, pagar muito por um serviço que não deveria ter tanto valor, e ver o esquecimento de operações importantes referentes ao dinheiro público. E são essas duas feridas da população que nós buscamos amenizar o povo com os nossos requerimentos, pedindo informações a essas duas instituições, a Enel e a Polícia Federal de Macaé. Veja bem, senhor presidente, não estamos apontando culpados, não estamos dizendo quem errou, estamos única e exclusivamente solicitando informações, porque é papel e obrigação do vereador ter acesso às informações públicas, para poder emitir o seu parecer, para poder apresentar à população, para poder discutir os fatos. E eu bato muito nessa tecla, senhor presidente, desde o início do mandato. Se o vereador for tolido, for criticado, ou for criminalizado, por exercer a sua função, que é buscar obter as informações públicas sobre o que acontece na cidade, será impossível ser vereador, será impossível que a cidade avance, será impossível que o município possa andar com as próprias pedras. Então, é somente esse pedido que faço, peço o voto favorável dos nobres edis e das nobres vereadoras, em relação aos nossos requerimentos, para que nós possamos avançar na transparência das informações sobre tudo o que é importante à cidade de Cabo Frio e ao cidadão de Cabo Frio. Se deixar aqui, senhor, voltando ao primeiro assunto, o meu manifesto, o meu repúdio sobre o que tem acontecido no processo eleitoral em Cabo Frio. E aqui não vai uma crítica pessoal, mas vai uma crítica política. O aproveitamento da máquina pública com favorecimentos eleitorais é um mal que precisa ser estirpado na política de Cabo Frio e que faz o nosso povo sofrer. É esse enfrentamento que todos nós, enquanto cidadãos, independente de candidaturas ou de posicionamentos, precisamos fazer. E é isso que precisamos combater. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a todos que estão acompanhando esta sessão e desejar a todas as famílias cabofrienses uma boa noite e apresentar o meu muito obrigado.